Então paga pra sua família toda Se complicou, hein Bora ver, bora ver Não, eu não assisto na Netflix, cara É, vamo ver Eu queria Prime Vídeo, na verdade Prime Vídeo é muito bom Prime é bom pra caralho Muito bom piscina Eu queria PH Prime, parceiro PH Prime, parceiro Mano, abre comigo, véi Não era B, seu zagueiro do caralho Tô sem bala, hein Bora piscina, galera Vai tomar, novo, vou meter no pé dessa flor Fabri Mas vamo no shill, vamo no shill Primeiro merda Deixa eu ver lá, deixa eu usar ele lá, Victor Ah, mas aí ele cagou em você, porra Shill, shill, shill O Max Verstappen Calmei que a Mario tem aí, Pedro Bastos 1.16 1.16 Ficou dobrando, hein Sua piscina tá aminhada, velho Vou esperar você, gente Vai matar a da piscina, Jean E aí, seu caixão d'água Passou pra bacia, hein, Gadê Ele desflotou, fiado É, o Jean vai ter que tronar É, o Jean vai ter que tronar Não faz palco não, Jean Pode, Jean, pode, Jean Pega essa C4, vai pá Vai com ele, Gadê, vai com ele, viado Calma, vou pro meio Engenharão tem HP Hein, olha essa animação desse regaçada É, o pai é brabo, né Cota roubada Estou plantando a piscina Estou plantando a piscina A piscina foi plantada Caralho Fica aí, 7 Esquerdo Ai, ganhou Ele me viu? Não, 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 não Fica aí, seu louco Mano, meu pau tá muito duro, Sheldon Vai ir pela piscina Vai ir pela piscina mesmo, eu acho Vai não Na faca, hein Problema, animal Tá com problema, porra Tira Mano Só porque ele me viu Ah, você é retardado, cara Ele olhou pras costas, né, pô Ele não olhou pras costas não, cara Depois de um roundzão desse que eu fiz aí Você vai me fazer isso, seu problemático Por causa dessa merda, não vai perder essa rank Cala, na moral Eu vou botar o samurai já Puta que moleque chato, cara Você é foda, cara Parece a porra do choco falando Que que é que eu fico? O que é? Pica Pelo amor de deus Chocolate gordo Tô gravando, tá? Só pra avisar Peraí Tô gravando É isso que eu ia falar mesmo Parece o choco mesmo Olha ele Fala no monte aqui O, tem um avançado meio aqui O bicho tá de pena a venta lá atrás, velho Meado, meado o cara aí velho o cara marotona o cara ficou escondido irmão e mais nada eu vi no do piscina agora eu tenho um chique aqui na esquerda ele está midi no escada ok não 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 é Tira cara, tira cara, tira cara, tira cara Não, não, não Eu não vou, ah O que tem dentro do bombe, porra? Perdeu já Tá aberto Já vê, ele falou que tinha um mid Ah, mas eu, não, ele falou que meio, porra Eu achei que era meio ali, falou na escada? É, então, olha onde que é ali, a escada ou o que que é? Eles eram os dois Cabeça cair, porra Podia ter deixado só você ali Cabeça de caiposa Cara, minha tela tá muito escura, cara Eu tenho que melhorar esse brilho A minha também, tá Eu acho que não é o brilho não, Gadir Não, do meu vítima, não da tela da iPad Oh, tem um... Abre lá com o bombe Abre pro bombe aí, ô O Vitor Nem fudendo, o cara tá lá dentro, gravado Tô gravado na esquerda, velho O cara vai abrir daqui a pouco Ah, velho Tava onde, Gadirinha? Tava lá na direita de pé aí Ah Tava lá na direita, ó Tava lá na direita Tá sul direito Tá todo escondido aí, velho Tá off angle Esse strafe ele nem viu A casa Nossa senhora, cara Que você voltou, viado Se não fosse... Se não fosse o Jean Perder o piso, que era pra nós tá ganhando de 3 a 0 agora Se não fosse o Jean Não nós tá perdendo Muito por causa do Jean, né? Nessa vai Não, não fala nada É isso aí, não fala nada Ainda bem que você vai falar mesmo Seu filho da mãe É isso aí Respeita a mãe dele Faz uma circuíte pra você correr dele Só desgraça É, eu vou marotar no... No metal Não é ali que eu me sou cozinha Tô falando, mano Tô falando que eu te odeio, Samurai Eita Boa É a brilhante Mano, essa música fica muito na cabeça, velho Esquerda Esquerda Cês tão beitando? Só pra perguntar pra vocês Cês tão beitando? Porque pelo jeito tão, né? Pelo jeito você tá batendo Olha, eu vou colocar aqui na braga Ah, que o jacaré Jacarézão tá arrebentando lá Jacaré Ah, muito alinhado piscina, velho Recua, o daí recua Vai lá pegar a C4, cata a minha daqui Nossa, C4, que delícia Vai, tem um mid, cipa Vai, tenta matar da piscina lá Tava a piscina? Ô, louco, bangou? Foi ele que bangou? É uma piscina, bangou piscina Cara, vai ter um maroto do meio aqui, Victor Certeza Louco, meu É isso, gente É isso, gente É isso, gente Mostra pro Victor Nossa, melhor pé Ó, piscina Ó, piscina ronda, pega Ó, piscina ronda, pega Ele passou, eu passei Ô, filha da p*** Vai vir um no meio aí, vai vir um no meio aí Boa, morreu a minha água Abre não, Victor Abre não, capeta os trus Vai morrer, gente Vai morrer Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, muita ronda É, capeta, capeta, capeta Mano Mano, o cara fingiu que foi pra frente Atirou no Victor e voltou na hora Fingiu, capeta Quer dizer, no fim de eu Ele parou pra atirar no Victor Eu não posso falar Eu não posso falar Tô chique, confortável Tô bem, Alex Se lasse com você Ah Tô correndo gente 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 Porra Tô correndo gente Tr请ar Ura correndo gente S conscientبة Tá leilado Eu tenho a qualquer тебя Eu tenho a qualquer Eu tenho a qualquer É, e você fala isso toda hora. Não, fala não. Diabo! 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 Mas inferno não. Pode ser de fúria 3 a 3. Por que você tá gravando o vídeo com a KZ? Eu também. Eu adoro a KZ. É isso aí. Eu amo ele muito mais que você, velho. Eu te odeio. Ela tava achando a piscina toda hora aí, porra. Tá até arregaçando. Tá arrebentando. Bota a KZ. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ela falou que não gosta de mim? É... Bateu a deficiência no arrombado. Que que eu ia falar mesmo? Esqueci agora. Bora treinar aí, cara. Sobrou hoje porte, suar e boreal. Quase tirei o boreal pra sobrar suar. Pra eles escolher entre porte e suar. Tá maluco? Sério mesmo. Desculpa. Ainda bem que eu peguei e falei. Então vamos tirar o suar aí, né? Relaxa. O que é isso? 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 Não, o Guilão retardado. Tá dentro do bombe. Bombe. Direita. Aí, aí mesmo, aí mesmo. Burro. Eu ia lá três e cê. Ia, ia. X, ia. X, tracinho. Tracinho não, L. Traço L. Tracinho, o comedor de... É aí, bomba. É aí, bomba. Se ganhar, vai mandar... Se ganhar, vai mandar... Vai aí, vai aí. Na sua direita, na sua direita. Pega na faca. Pega na faca. Pega na faca. Nossa. É agora que eu não ganhei mesmo. Bomba foi plantada. Pulou, te comeu. Te quebrou, hein? Nossa senhora. Ô, Bogdá. Ô, Bogdá. Rasgar lixo. É, pelo menos não mandou a gente fugir. Ah, tá. Tem que ter sido defuso. Ah, cara. Que tal. Que tal. Que tal. Olha o androide. Viu. Parece um joguinho da pacma. 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 Nossa, tá imitando bem. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Nossa casinha, meu deus, que nojinha Uai, que banque É a agropesca É o jacaré Mano, tomei varal É o jaca Ele é, me pescou, agropesca É o jaca, jacão Jacão É o jacão Cadê vocês, ô coroinha Pô, a gente meitou mesmo, viu Que eu fui smockar pra você Foi, meitei Falei Fá brigou, filho Fá brigou Fá brigou Fá brigou Eita, agora a gente tá Espancando a furia Tá volando meio aqui pra mim, Gudão Tô dando bom, filho Cava meio pra mim só Não vou abrir não É legal Pode ir, hein Tá costa Tá costa Tá costa Para de ser dente Para de ser dente Mano, pra mim tá plantando mó lerda F4 F4 Ponto da guarda de cent Felps dentro HS Eita Que isso? Eita pega Coroinha tá achando que é bom Caso de terça não é bom não Não é bom não Coroinha tá achando que ele é um cabra retado É isso Coroinha É isso Coroinha É isso Coroinha Ó o hack ele ligando, ligando toda hora Caindo Bora meio rapidesco Então vai, Gadeia Faz um entry pra nós Mostra como ser o entry Nas suas dicas É, eu fui entry na circuit Foi sim Foi sim Foi sim F4 Foi sim F4 É Eu acabei de fazer É F2 F2 F4 F4 Tá morto Tá ó feia Ó o mano, tá beitando Coroinha tá beitando No lugar dessa que tá na mesma Boa Vida É Só sobra ele, né? Incrível Epa, poeta Vai logo, filho Dando um golpe na irmã Cara, eu tô respondendo Um zap toda hora Eu gosto que você está morto Você deu horrível, pô Só rocha a piscina Pra ganhar aí, se quiser Tá respondendo Ninguém conversa com você não, mano Respondeu a sua mãe, coroa Safado Minha mãe tá dormindo Cadê a puta? Só quer gravar um vídeo do HD É, vou postar Vai O que eu tô falando pra vocês? Esse cara pinou, hein? É, mano Eu vou curar essas caras Ah, mano É o que eu pesca Ah, não É o que eu pesca a chacaré Ah, não Conseguindo a Silva Isso, cadeia Ela tava meio, ó É a noção do cara É, a noção do cara aí, ó 5 barra 8 3 barra 7 5 barra 7 Ei, dá quanto? Ah, não, cadeia Pera aí Filho da filipia Não quero ficar carregando o Godan, não Não é à toa Que seu cadê é um em 24 É Que tristeza essa ranking, cara Só joga esse mapa Ô louco Davi de joguinho não ganha nada Mano Nossa senhora O Ranked é muito chato, velho Meu Deus Tá aberto a gente pra ele Igual a crinjada Ô, Maca Você não é o pringador Agora? Vê se essa SPG pode Vai brigando Vai ver qual quase a gente Complete Não, não é que tá Não, não é que tá Não, não é que esse cara não choveu Eu vou tentar salvar meio, diabo Vou tentar salvar e meio Não, não é que esse cara não choveu Vai tomar no cu, cara Não, conta que o Rujo Costa Rujo Costa, eu acho Ué O tesouro deletado Os arcos Eu tava cego Nem sei de onde que morreu Eu morro, meu Deus Não tem ninguém aí, né Ai, que tristeza, cara Vou ganhar esse round sozinho Eu dedico agora Fica vendo Eu tenho um drop, tu quer? Cara, vamos lá Quer ganhar, quer ganhar mesmo Bora, rapaz Faz um banquezinho aí Vou dropar um kit aí Faz um banque por cima aí Tá 7x4, cara De TR Não, não é um pinto aí, pô Vai, banque aí Banque, banque, banque Banque aí uma por cima Caiu meu pé Mais uma ganha Meu Deus do céu Eu dropei cinco banques na base Vocês querem ganhar? Vocês querem ganhar? Vocês querem ganhar? Vai, rampa aí Leve aí Cinco banques na base Cinco banques na base Cinco banques na base Não quer ganhar? Não quer ganhar? Vocês querem ganhar? Tropei cinco bandas na base, cinco. Me ganhou! Eles querem ganhar. Tomara que nós percam que eles terminaram. Tomara mesmo, tomara, tomara mesmo. Tomara que nós percam, porque eu não perco nada se eu perder, tá ligado? Agora o Guden aí... O Guden eu quero derrubar ele com a mestra. Pá! 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 Vou vender minha conta de grafo com alguém logo que já tá ligado dentro daqui. Tá aqui. Tô... Tô de boa foda-se. Que isso, Gudenzinho? Pá! 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 Tá largado, né, filha? Tem ganho, tem ganho, coroa. Faz ganho, coroa, faz ganho, coroa, aqui na direita. Tem não, tem não. Nossa, sim. É o H.E. Boa, boa, boa. Agropesca! Agropesca! Eu sei, tô morrendo. Ajuda! É muito smid, muito smid. Não, segura, é eco, pelo amor de Deus. O H.E. morreu com agropesca aqui. Alguém deu em M4, tá aqui. O H.E. morreu com agropesca 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 aqui. Caralho, o Gudanzo. Vidro! Escuta. O Lupinão de Vida louco. Vidro, tá em mim, hein, cara? Acabou o plantanado, que eu vou pro palico. Vai, tem um cara plantando, velho. Olha que cara plantando. O cara tá meijado O Gia, ele não é ruim não, ele é horroroso Mano, foi na hora que eu tirei a mira Olha isso Olha isso, tô errando na lógica Parabéns, coronha de granha Que isso Ó, tem esse aí, M4 mid aí já Minha nossa senhora Mais nada Olha a coronha no show Ele não tem fone não, tá Não tem não, né Mas o Vitor tava de MR no zombie Caralho, vocês tão ganhando a vida aí, mano Eu tô ganhando o problema, cara, eu quero dar vida Ô, Vitor também tá dando a vida Ô, Vitor também tá dando a vida Veja o frag dele Pô, cara, é sério, mano Eu não quero perder, não Vocês tão ganhando o sangue no bagulho, velho Eu tô de algo e colher de furanada, seus pobrinhos Não, eu quero ganhar, pô Não mata 40 aí, pô É, beleza Por que você tá bangando, velho? Por que você tá bangando? Faz ganho, Samara Faz ganho, faz ganho É, não tem Pobre Pobretão Nossa, pobre É isso É isso, gudão Mudão Tá, né, velho? Tristeiro demais É sua, pelo amor de Deus Entrou mid Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pega a arma aí, seus sapateiros Eu tenho um bag, eu tenho um bag Vamos bagar pra mim Banca, banca, bom Aê, bojia Bojia, matou um O que é essa do KZ, cara? Olha esse de A, mano O que é essa do KZ? Caralho, viado Só matei 3 iniciais Enquanto Enquanto um amigo Que tem peso de 250 quilos Não matou ninguém Olha só Você Pra mim Continua sendo o jeito Mudou nada Você é a razão Da minha felicidade É você, Gadea É que tá O motivo De eu perder a Zane Todo dia O motivo da minha depressão É o Gadea jogando o copo Eu não vou Ai, caralho Pô, vai, vai Piscininha de água O Vitor morreu cinco vezes e meio Se ele tá falando isso Nossa, eu entreguei a Alper logo pro Fabrigo O melhor Alper Que cabelo Fabrigo Cara, velho Para, para, Vitor Meio, velho Meio Os dois, velho, teu maluco Tá na esquerda do KZ Tem um bar Tem um bar Tem um bar A briga vai arrebentar mais Aí, ó Fabricou Tem um bar Tem um bar Um sol Um mar Tem um bar Tem um bar Tem um bar Tem um bar Trava aí Trava aí Trava a banca aí Trava a banca aí Caramba Tá na esquerda do KZ Tá na esquerda do KZ Já vale o KZ Porra, pede toda hora Eu vou mutar esse KZ Não é o que eu tô falando não Se eu não é Você é burro, moleque Eu não falei nada Se eu moro Psicopata O KZ Do Fred O KZ O KZ Smoke aí, smoke aí Que eu vou comer smoke De dois Banguei os caras, hein, cadê Porra, o Jack tá cego Ah, vai tomar no Kumak, Max Verstappen Tá marcando smoke Meu cabelo tá igual do Jack Igual não, né Igual a cara do Jack Cagou, 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 cagou Vai ser por rampa, galera Come essa smoke, Samurai Tem piscina, hein Piscina, salve Piscina, Samurai Direito, direito de óbvio Pitada Pitada do seu tamanho Da barriga dele É um radar Olha tudo aí, ô, Victor Tem ninguém aí, não Tipo, aí é piscina aí, mesmo Viu, mesmo Ah, ah, ah Ah Não foi Tá engasgado o cabeção Samu bola, Samu bola Olha pro meio, Samu bola Aí, Samu bolão Da onde, da onde, da onde, da onde Meio Tá B Filho da puta, B É, é, passou pra, passou pra, passou pra Caralho, eu te falei ainda, Samu Te falei Moral, mano, o Victor tá comendo merda Poxa, eu tava olhando o advogado Tá comendo merda Tá olhando o que pra mim? Você é o motivo da minha felicidade O motivo do meu pensamento Pô, chegando no P, Gadeia Chegando no P, Gadeia Hã? É, eu tenho que morrer só duas vezes a mais agora Dropa aí, Victor 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 O cara que é de drop, tá vendo? Falou que nem um pelinho agora Pô, porra Cara, vai, sai daqui, irmão Dá pra você jogar O Gadeia fedendo Ah, o Gadeia, cara Meu Deus Sai daí, ô bicho 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 boi Pô, телефон C'estert kaufen Não, não, nada Amor Có ver Ninguém piscina, étaient lá Tú, barói, tú, barói Uprar Ah, mano, ô, vai tomando o rabo Tô blaming o rabo, velho Passou, passou, passou. Abre gol. Eles mocaram um mid aqui, velho. Esse não é meu, só no granal. Tá aí, tá aí, Gia. Na direita, direita, Gia. Isso. Aqui? É. Tem cara, eu vi o cara. Pra esquerda, Gia. Direita, direita. Isso aí. Eu sei que não. Nossa, meu Deus. Vai ser piscinho, essa porra. Você quer apostar que o cara tá ali? Então tá bom. Eu vi o braço dele, cara. Cala a boca. Fabricou. Passou, passou. Já passou, já passou bom, bichão. Vocês têm problema. Que dois tomados. Mais um, mais um. Nossa senhora, eu erro de bulgor. É sim. E o Miguel? Só no Miguel. Só no Miguel, ó. É horrível. Tô. Cinco de HP, eu acho. Esse cara é horrível, cara. Nossa, eu sou o Urai. Eu sou o Urai, velho. Não vi certo, louco, velho. Passa a faca. Mano, vai tomar no... Coroinha. Você gravou o que eu fiz? Não. Cala a boca. Você gravou o que eu fiz, Gabriel? Não, espelho. Não, espelho. Pega o daí, mano. Pega o P. Eu tava na visão do Coroinha, ó. Nossa, moleque, eu dei... Mano. Atropelei a água inúteis. Moleque, eu dei... Mano, moleque, eu dei um dois scope. O cara pulando. Muito lindo. Vendo. O Gadélia não vai pôr vocês que nunca. Quem? Ah, não. Eu ia filha da puta. Quem pegou a minha água? Filho da puta. O Gadélia, foi o Gadélia. Nossa, eu vou comer você, Gadélia, filha de uma puta. Palavrento. Palavrento, hein? Palavrento, hein? Gordo. Nossa, gordo. Gordo de mal. Tô meio ganhando o perjão. Tô meio ganhando o perjão. Desvoca aí, desvoca aí. Isso eu desmoquei, capeta. Passa a sua. Passou, passou pra esquerda. Vai ajudar, cara. Lô, esse mapa do diabo aqui tinha que ser banido de... Enquanto só uma coisa do acionamento. Ah, que isso? Lô, a boca da puta. Para de xingar, cara. Meu vídeo vai ser desmonetizado desse jeito, mano. Eu quero que você queime, Gadélia. Vou me ameaçar algo de novo pra você ver. Mano. Mano. As vezes eu só falo. Eu só falo uma capeta, esse mano aqui. Nossa, bangou o Gadélia. Chegaram daí, gata. Ah, olha se fabricou, velho. Rafa, Rafa. Tem um louco mídia. O Akazinho. Ué. Vai cá fora essa porra, moleque. Para de morrer. Mano, eu tô largado ou esse cara tá sem internet? Não é preciso uma coisa dessa. Ele é muito bom, o Akazinho. Muito bom pra chutar. Cara, quando eu morro você perde o Rod, tá vendo? Não, quando eu morro você perde o Round. Para, não precisa de entregar aqui. Não precisa de drop aqui, Vitor. Não precisa de matar. Não precisa de matar. Bora ganhar aí logo, faz favor. Pelo amor de Deus. Ô, joga sério, senão não vai perder aí, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô... Dropa aqui, Edson. Eu tô jogando de doze. Cadê? Pelas número de pessoas Podestava ... Eu Wodru thirty internet. Bora ganhar aí, próprio record. Pelo amor de Deus. Resetiva, velho. Recua HD, levou um recuo aí. Onde é isso, papai? Onde? Mais um. Puxando, meio? Ah, piscina? Piscina, piscina, tinhô. Mas por que que tênis tão marcando? Olha isso daqui. Olha isso daqui! Olha isso daqui! Eu tô gordo. O cara avançar de piscina não Ou você tá desgraçado E por que que isso aí? O que que você tá falando, Akazê? E tu tá aqui por que, Akazê? Eu falo O tal dos vlogs de dança é estranho Corrida maluco Você escuta bem, ó Pedro Quem me ajuda aqui, pelo amor de Deus Vai ter o Fabricol abrindo aqui Você que morra É B, é B, rapaz Não tem game B, que time lixo Banga, 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 banga Dois, dois, dois Mocaram pra mim Ó Akazê, véi Relaxou, relaxou Mocaram pra mim A B é minha, pode ir lá, pode ir logo Não acho que não, né Suço da porra Eu tenho um cavalão lá atrás Cuidado piscina Cuidado piscina Oxe, a cabeça do cara Nossa, o teu tá lagado É Por favor Escuta pra mim Vai pro bombear É B, é B, é B É B, é B, é B É isso, gente Torre na cara É isso, torre na cara É isso Torre na cara Você tem uma torre na cara Você tem um tanque de guerra na cara, moleque Eu vou entrar pra kit Não, no drop a pobre Kit, kit Pobre, é pobre Pobrezinho Pobre, pobre Eu só preciso desse smoke e dessa guy aqui Tá, cara Prestando rapidinho Por favor, me dá Rude Cara, é muito bom jogar de 12 Fudeu, fudeu Fudeu, não fala de banjar Vou banjar uma Tem, tem mim Nossa, meu boquinho Esse é o rabo Smoke é smoke Pode voltar, pode voltar pro meu Ah, no meu smoke eu já fiz lá Ah, pra que trocar no smoke, gente Fica lá na escada, Victor Fica na escada do CT Não, eu tô dentro do bom Eles gastaram tudo, já Gastaram tudo Então tira a cara, então, bicho Tira a cara Olha lá Eles mocaram bem Eles mocaram pra eles Tem dois aí, ó Eles mocaram que tá bugado, já Para de dar cara, bruxa Tá por tamanho do coco Não dá mid, eles mocaram pra trás do mid Isso, vou meio Primeiro mid, 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 mid Entrou bom, homem, um Que? Você tá onde, samurai? Ah, não Dois Tá gordão Meio, 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 meio Minha do, minha do Relaxa, só tira a cara, samurai Pula, samurai Pula em massa, samurai Vai Pula a chance, o grandão Nossa, que isso, caralho Que isso, caralho Ô, galera Tem um amigo Eu tô pra postar vídeo O amigo Eu não fui postar vídeo não, AKZ Vai, eu acho que não Dropa aí Dropa a arma Eu vou postar Porque eu tô fazendo vídeo Tem dropa aí Tem dropa aí Peter, tá off Fudeu, fudeu, vim Fudeu já Vem, tô ensonando Aqui, peraí Você fez, Gailão? Isso Tá no rush, só ataca tudo Ah, mano, eu fui puxar granada O cara abriu tudo Nada, velho Tem mais um piscina avançada, Gailão? Não, recuado Mid, muito mid Quatro Tem bug, tem bug meio Tem bug meio Eu gastei a minha Só deu 602 pra atirei Ah, puta que pariu Tá piscina Piscina Quem que é? Dropa perto que já tá Isso é quatro aqui Lep Lepo Vai rasgar Ninguém no pixel que não existe, velho Rasgada, p*** Corre, Gailão P4 com o G1, velho Ih, rapo, G1 Mano, mano Mano, 12 é muito boa Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Europa, kit Kit, 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 kit Caralho, moleque Grupei Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Bangar daqui de trás Sabe fazer a manga daqui? Sei Eu sei, eu sei, eu sei Peraí Banguei Eu sei, eu sei Banguei Nossa Banguei, Banguei 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 duas Que feitinha aí Aí jogou, hein, G1? Ah, nego gosta de um cara saidinho Nossa Mano, fabricou, me deu QS Fabricou, me deu QS Pulando, sem clon mesmo Poxa, nem esmode, ganho Ai, caralho Aqui, tá aqui Vitor, vai a Vitor revelation Aff sava Communication A I I I I I I I